Olá, Michele, esse vídeo aqui é uma carta aberta a você. Eu não sei se representa o povo, mas representa o que nós aqui do canal pensamos. Primeira Dama Michele, há 2.500 anos havia um povo, todo um povo, condenado à morte pelo decreto de um homem. Esse homem se chamava Amã, esse povo era o povo judeu. Você conhece essa história? Todos os judeus estavam condenados a um fim trágico e uma pessoa, apenas uma pessoa foi responsável por mudar a história desse povo. A Primeira Dama Esther, a Rainha Esther, que ousou se colocar na presença do homem com o título mais importante, o rei, seu marido, para interceder pelo seu povo. Ninguém aqui está querendo jogar a responsabilidade sobre você, mas eu vou tomar a liberdade de parafrasear as palavras de Mordecai a Esther no capítulo 4 do livro com esse nome, Esther. Abre aspas, quem sabe, se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de Rainha, fecha aspas, de Primeira Dama. Um povo prestes a perecer, pede socorro, não é a sua responsabilidade, não é, mas talvez seja a sua missão. Eu, aqui, simples povo, assim como Mordecai, eu só posso rasgar as minhas vestes e pedir, só pedir. Mas você é quem pode entrar na presença do rei. Milhões de pessoas estão nas ruas e não vão desistir, mesmo que o próprio presidente fale isso para elas, porque hoje não se trata mais de apoiar uma pessoa, um homem, se trata de salvar a minha nação, se trata de salvar o meu povo, a minha família. Enquanto tem pessoas que em nome do ódio ao Bolsonaro ignoram o clamor de uma nação e fingem que não veem que nós já somos escravos de uma ditadura do judiciário, nós, pelo amor a essa nação, estamos dispostos a seguir em frente, até mesmo sem o Bolsonaro, se a instrução dele for para desistir. Porque a gente não está lutando pelo Bolsonaro, a gente está lutando pelo futuro dos nossos filhos. Então, se o presidente quer que a gente vá para casa, o Brasil quer ouvir isso dele. E a gente não quer ouvir isso dele para saber se é para desistir ou não. Nós queremos ouvir isso dele para a gente ter certeza que nós vamos continuar mesmo sem ele. Porque nós vamos continuar mesmo sem ele. Porque, eu repito, não é por ele, é por nós mesmos. Primeira-Dama Michele Certa vez, o rei Davi dava ouvidos a um conselheiro chamado Aitofel, um homem cujos conselhos contaminados queriam derrubar o rei. Aitofel se tornou um traidor porque ele já estava alinhado com aquele que seria o próximo rei. Michele, pode ser que haja Aitofels ao lado do presidente hoje, confundindo ele na tomada da decisão mais importante da nossa história. Por favor, se levante e nos represente, afastando as vozes dos Aitofels e concentrando a voz na Esther, que quer salvar o povo. Há uma decisão correta a ser tomada e, apesar da confusão dos conselheiros maus, ele já sabe qual é a decisão porque ele recebeu do próprio Deus. Abre aspas. Eu peço a ele mais que sabedoria, eu peço forças para resistir e coragem para decidir. E digo a todos vocês, eu não mais peço isso a ele porque ele já me deu. Eu peço agora a Deus que não seja preciso usar tudo isso em defesa da nossa pátria. fecha aspas. Michele, é preciso usar tudo isso em defesa da nossa pátria. É preciso. Mais que jurar a vida pela nossa pátria, nós juramos, nós o povo, juramos dar a vida pela nossa liberdade. Nós nos apropriamos desse juramento feito pelo nosso presidente para dizer que nós vamos cumprir esse juramento, ainda que ele não esteja mais disposto a cumprir. Só que sem ele, vai ser muito mais difícil. Presidente, faça o que tem que ser feito. E quando o senhor levantar a espada e olhar para trás, vai ver milhões junto com o senhor. Muito mais do que 40 anos. Presidente, faça o que tem que ser feito. E quando o senhor levantar a espada e olhar para trás, vai ver milhões junto com o senhor. Muito mais do que 49,1%. E é por saber que nós somos bem mais do que 49,1% que nós estaremos ali, juntos, até o fim. Quai, seu app de vídeos curtos.